Galera, sequestraram o cremosinho, tá na onde? Sequestraram, eu não sei Galera, estamos procurando ele meia hora pela cidade Ele sumiu, com um copo de cerveja na mão, com pinga Ele não tem maldade não? Véi, eu tava dizendo aqui pra Thiago É ruim, sabe por quê? Porque ele andando sozinho, ele não tem maldade, gente Esse cara vai sequestrar ele? Vai que chega qualquer... Você entra aqui Vai que chega qualquer pessoa aí do nada E ele não sabe nem quem é, quer fazer uma maldade Na mesma hora Bicho, saiu o bebo aí do alcoolizante Sim, tomou uma rua em casa E saiu, não sei não, viu? Se ele tava vendo duas pessoas, era uma ou não Meu Deus do céu, galera, sério Meia hora procurando o cremosinho Na realidade, arrumou essas coisas já? Já arrumei Toma, acho É aqui a sabeteria? Sim A nova Vixe, Marinha, tá bombando, hein? Ele tá bombando aqui, né? O pessoal chega até olhando pro carro Será que conhece? Conhece, né, Marinha? Conce O cremosinho tá onde? Tá lá no mirante Fazendo Traz de mulher, né? O que ele quer? É, não, parece faz hora, velho Você estava lá, não? Estava Você estava? Ele estava lá, atrás de mulher? Estava Eu vi nos stores Vamos lá trazer ele? Vamos pra você, né? Bora A gente tem que trollar ele, Marinha Vamos trollar ele de um jeito que ele... Vamos pensar não fazer Que ele chega pelado e sai chorando Essa é a trollagem Vamos dar um jeito nisso Só pense em morrer o dia inteiro É o dia inteiro O celular dele é mulher É o dia inteiro Ainda tem que trollar ele, né? Você vai estar com medo dele lá em casa Não, é cascudão Vamos dar, vamos ver Não tô acreditando não Que o cremosinho veio pra esses lados É longe? Você viu como é longe, né? Mano, é longe, galera E cadê? E tá chegando? Sim, não Sim, aqui, ó A entrada ali Tá vendo, né? Amarelar Ah, e ali é o que? Aí entra assim Eu nunca vim aqui não, mas... Não sei como é não Pera, 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 pera E ele veio... Ó, esse pessoal tá indo pra lá Que é isso aí Será que tá tendo festa? Sim, lá Meu Deus do céu, velho Mirante O que é esse mirante aí? É uma casa de show Casa de show Ele fez... Ele terminou de construir agora no final da pandemia Aí teve o show de inauguração Entrou o Wesley Safadão Banda boa, né? Grande Só que aí só teve esse E aí começou a pandemia E ele não fez mais Caraca Mirante Ó, ele tava fazendo uns vídeos aqui, ó Você viu? Naquela hora Naquela hora Será que ele tá lá dentro? Pelo que falaram Ele tava namorando aí Não, não pode ser não Ele tá cheio de pinga na cabeça Caraca A cara fez a casa de show top aqui, hein? O pessoal tá pescando ali Tem peixe nesse riacho aí? Eu acho que tem Porque a última vez que eu vim aqui Tava lotado de gente ali Hoje tem esses dois ali, ó Tão pescando com a rede Caraca Não achando cremoso não, galera Me mandaram um vídeo dele aqui Você conhece ele aqui? Eu moro aqui Não sei pra onde é que ele tá Não Galera, ele subiu Simplesmente Depois que ele tomou a pinga Ele sumiu Poder dar saco para, viu? Ele não queria tomar E agora tá aí Saco para Saco para Eu tomei uma sapo para também Bateu pra treta Tá ouvindo o som? Tô ouvindo Vamos buscar o som que a gente vai jogar Pra baixo ou pra cima? Aqui, ó Subiu lá em cima Santuário de frio do meu Mas eu acho que é pra baixo o som Ah, não sei não Lá embaixo eu não sei não Quer testar lá em cima? Pode ser Você tá vendo a estrada ali? Tô vendo o som lá pra lá Vamos ver se tô saindo Meu Deus do céu Olha lá Ali empatou? Nossa senhora do céu Onde foi que ele achou isso já? Esse movimento toninho? Ele criou o movimento Ele criou o movimento Sério? Não foi ele que achou o movimento Ele criou o movimento Olha lá Jesus Jamais imaginei Olha lá Olha ele no meio Olha lá Ah, não tem mais Não, tem até um pouco Vamos lá Vale do movimento Olha lá, velho Eu nunca percebi Sério Onde que ele tá, velho? O que que é isso aqui? Sei não, é fácil ideia Tô falando que tinha um barulho aqui Ah, sem ideia Ah, o meu carro nem passa Ixi Ó Eu tô saindo aqui, né Com o pessoal emocional Ó Não, nunca vi isso aqui não Aham Ele tá dentro, viu? Tá Eu acho que ele tá dentro Boa tarde O homem que é bom O que que você tá fazendo aí, pai? Seja bem-vindo Rapaz, eu vi passando Ele trouxeram uma faixa aí Cheio de mulher Disseram que tinha mulher Mas só tem homem aí Entra aí pra tu ver Só tem homem Entra pra tu ver Entra pra tu ver E aí, Mônica? E aí, vamos lá Galera, o Cremozinho me chamou Pro rolê Mas só tem homem, velho O que ele tá fazendo aí, velho? Só macho na parada, pai Só homem, pai Acho que vocês nunca vão me ver Só nos homem, pai Tá maluco Pegou ninguém esse tempo todo Pegou o paninho, é roçando galo Não para, não mais isso aí Vai criar ele lá Olha, só homem Só homem E aí, tá bem que você não desceu Só homem, só homem Eu imaginei, viu? Não, nem quis descer, tá certinho E com ele, velho Homem, tá vindo lá Peguei a força, eu acho Esse cara não desmantelado Danado Só homem, Vian? Só homem Tem uma maguinha massa Dos olhos verdes, velho Por que você não trouxe pra mim? Tu tem que ir lázinho, rolando Porque ele só contraga, só contraga, só contraga, velho E aí, você sabe que eu gosto de magra, pai? Eu sei, você gosta de magra Por isso que eu tô com medo Eu fiquei com mais de medo Eu vim contigo ontem Pra acordar até gravar Dependendo de alguém mesmo, hein? E aí, mano Tá com medo do cremosinho? Pai, amanheceu o dia hoje Contando as histórias que vocês fizeram lá Vixe, ele viu os vídeos? Hã? Ele viu o vídeo que eu deixei ele com duas mulheres? Viu? Ele assistiu tudo, hein? Meu Deus Ele não tá aqui Ele não tá aqui Ele não tá aqui Vixe, misericóico Chuta aqui, pai Marcha! Ai, que medo, menino louco Tu não vai casar, não, cremoso Os pais das moeiras vêm todos os vídeos, pai Marcha, pai Pode ver Ele tá lascado Eu sou ator, né? Eu sou ator E os moleque, fica falando macho aí, pai? Aqui, né? Não, os caras? Os caras ficam direto no meu pé do vídeo Marcha Agora mesmo, você vai ficar com uma bichinha assim Ai, eu tô enfiando o sabu Prendeu a vida Fala que eu tô enfiando o sabu Ai, cremoso, você tá enfiando o sabu Para de falar essas coisas, né? Eita, esqueci que ela tava aqui, moleque Eu não tenho juízo não Esse menino O segredo do sucesso tá aí Na fada de juízo Ah, foi mali Tem que ser louco Masha Ai, viste a pista Olha a cara de Mônica Toma que eu fui envergonhada com a gente Não sei o que foi Não, eu não fiquei envergonhada Não, eu só não entrei ali Por quê? Não, eu venho lá na casa Tu ficou toda... Eu fiquei envergonhada? Mas tu é de casa Tu é de casa Não, tu tem mais medo não Você tem essa vontade de ir em casa Tá em casa Tu ajudou ou foi? Por quê? O que foi que mudou? Sei não E depois daquela hora que eu fiz Vamos ver o meu beirão aqui e tal Ela falou Não, eu não vou namorar Fala com o senhor Do nada ele me deu um beijo na bochecha Realmente eu fiquei envergonhada Eu fiquei um pouco envergonhada Ai, depois eu não vou namorar Não, eu não vou namorar Não, eu não vou namorar